Todo mundo pronto? Agora eu vou explicar como que vai funcionar aqui as eliminatórias do Hardcore Pokémon. A gente diminuiu aquela área, aquele círculo de vidro que fica prendendo a gente aqui dentro da batalha, né? E a gente vai ter que correr agora pra não ser desafiado. Lembrando que todo mundo vai ter que ficar com um Pokémon pelo menos fora da Pokébola. E se caso, por exemplo, o outro quiser desafiar, é só ele tacar a Pokébola no seu Pokémon que está pra fora e fazer o desafio. Se aparecer na sua tela aquele negócio de desafio, já era. Você tem que aceitar na hora. Perdeu a batalha, dá uma insígnia. Entendeu? Se caso você perder as duas insígnias, você está fora. Hoje, daqui, alguém pode sair e alguém também pode não sair. Porém, é aí que está o detalhe. Quem ficar vivo aqui vai pra final contra todo mundo junto. E de lá vai ter que sair só um vencedor. Estão entendendo? Capitinho, entendido. Tchau, mudações, galerinha do YouTube. Tranquilo, aqui quem fala é o Portugibão. Bom, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu estou trazendo pra vocês aqui nosso dia de batalha do Hardcore Pokémon. Então, hoje a gente vai ter que deixar aqui o nosso Pokémon pra fora da Pokébola e tentar fugir o máximo possível ou tentar matar os adversários aqui. Eu sei que o Edu está muito forte, então, mano, vamos tentar evitar ele. E o que vai acontecer? Então, eu tenho aqui duas insígnias, que é a Bag Portuga, onde eu tenho que tentar proteger elas dos adversários. Então, mano, o Edu já está ali, eu vou ficar meio longe, eu vou para um lugar mais afastado. Vou ficar um pouco esperto porque eu não quero batalhar com ele agora lá de começo. Além disso, a gente ainda ganha essas 20 Luck Blocks Pixel Bons, que a gente pode tentar ter a sorte aí de conseguir outro lendário, ou conseguir vários tipos de coisas que a gente tem no Pixelmon aqui que podem ser úteis pra gente. E se eu conseguir manter pelo menos uma dessas bags aqui, eu estou classificado pra grande final. Então, mano, o que a gente vai fazer aqui? Nossa, tem um Ursaring aqui, velho. Nunca tinha encontrado um Ursaring. Da hora. Bom, o que que eu vou procurar? Por que que eu vou fazer agora aqui nesse tempo? Primeiro, eu vou tentar me afastar um pouco. E o João já spawnou um lendário. Mano, o cara é cagado. O cara já começou com lendário. Eu não tenho nenhuma Park Ball, nenhuma Master Ball. Eu tinha uma Park Ball, mas eu não sei onde que eu enfiei essa Park Ball, mano. Meu Deus do céu. Vai, vamos abrir aqui. Não é porcaria nenhuma. Isso aqui também não é porcaria nenhuma. Não veio nada. Meu Deus do céu. Simbillé não serve pra porcaria nenhuma. Peraí, um ataque. Hyper Beam, velho. Conseguimos um Hyper Beam aqui. Isso aqui é bom. Hyper Beam é bom. Ah, um Blazik. Blazik não é tão interessante. Tá, ele é level 45, mas... Vamos tentar capturar, né? Pô, vai que... Vai que não nada, né? Porque não vai servir de grande ajuda. Timer Ball. Não serve pra porcaria nenhuma. Peraí, vamos olhar aqui pra ver se não vem ninguém, né? Porque, pô, se alguém acertar aqui, meu Registeel, eu vou ter que... Vou ter que tentar me batalhar de qualquer jeito. Bom, esse aqui é outro TM. Vamos ver o que vai vir aqui. Dragon Pussy. É um ataque de dragão. Pode ser interessante. O que eu jogo fora? Esses Sticks aqui. Tá, vamos manter aqui. Vamos abrir aqui e continuar abrindo. Dugitrill. Não, não serve pra porcaria nenhuma. Merry, não. Outro Jotun. Esse Jotun aqui é grandão, britão, mas eu já tenho o meu Jotun aqui, que é zica. Um Onix. Não serve pra porcaria nenhuma. Mano, não veio nenhum lendário. Eu quero doce raro. Eu não quero mais lendário. Outro Pokémon. Peraí, isso aqui é uma Potiena, não. Não serve pra porcaria nenhuma. Isso aqui é o quê? Max Elixir. Vamos deixar aqui que eu não sei pra que serve. Vamos tirar essas madeiras fora aqui. Ok, vamos dar uma olhada. Ninguém tá vindo pra cá. Bom, tenho mais cinco. Corfish. Mano, olha lá. Um doce raro pra mim. Ratatá também não serve pra porcaria nenhuma. Sá, Ratatá. Não quero lutar com você, não. Isso aqui é o quê? Você vai dar o quê pra mim? Nada. Mano, tem mais três aqui. O único que teve sorte foi o João. Conseguiu um lendário. Nada. Vai. Um docinho raro aí pra mim. Eu preciso... Psy-Shock? Ataque Psíquico? Não, não. Vamos manter isso aqui. Ataque Psíquico é bom. O último aqui. Pelo menos a gente conseguiu alguns TMs. Vamos ver. Isso aqui é o quê? Mano, não dá nada. Ok. Peraí, 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 peraí. Registro volta pra fora do Pokébola. Bom, eu tenho o Psy-Shock. Eu tenho o Hyper Beam e esse Dragon Pussy. Eu sei que o Psy-Shock é um ataque Psíquico muito forte. Eu posso tentar dar ele pro meu Raikouaza. Deixa eu ver. Não, o Raikouaza não serve. Vamos ver meu Dragonite se ele consegue aceitar esse ataque Psíquico. Também não. Vamos ver o Registro. Acho que o Registro consegue. Ou não. Registro também não. Acho que ninguém... Vamos ver o Chandelure. Eu acho que também o Chandelure não. Também não. Eu acho que não tem nenhum Pokémon que aceita isso. O Tiranitar acho que também não aceita, não. Não aceita. Bom, eu só tenho o Hyper Beam. Hyper Beam eu posso dar pra quem? Será que o Chandelure aceita o Hyper Beam? Peraí. Vai. Acertou, aceitou. Peraí. O que eu posso trocar? Posso trocar por esse Song. Beleza, não moleque. Fechado. Agora o meu Chandelure tem um Hyper Beam. Que é um ataque que dá pra matar. Pokémon de alguém aí. Então, mano, vamos agora observar. Bom, o Edu, eu já batei ali com ele. E eu sei que ele tá muito forte. Então vamos evitar ele. Quem que a gente pode pegar? O João ou o Eagle? Só que eu não sei que Pokémons que ele tem. Então vamos observar. Peraí. Eu tenho que deixar o meu... O meu Registro aqui. Peraí. Registro apareça. Apareça. Não tá querendo aparecer, não. Beleza. Tá fora da Pokébola. Vamos seguir no nosso caminho aqui. Vamos pelas beiradas aqui. Que a gente não sabe o que pode... E o João tá ali. Peraí. Que Pokémon que ele tá pra fora? Ele tá com Raikou, velho. De trovão. Peraí. Será que a gente batalha com ele ou não? Ele tá ali. Ele fugiu. Calma. Deixa eu ver. Ele tá... Acho que ele tá vindo pra cá. Ele vai querer batalhar com a gente. Calma. Vamos ficar meio de olho. Ele tá vindo pra cá. Ele tá querendo batalhar comigo. Vem pra cá. Vem, 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 Registro. Não, Registro. Volta pra cá. Vem pra cá. Corre. Ele tá com o lendário ali forte. Eu não tenho nada pra bater contra aquele lendário dele. Peraí. Ele sumiu? Cadê ele? Eu não tô vendo mais. Calma. Registro, você viu alguma coisa? Peraí. Peraí. Calma. Tamo observando. Eu acho que ele viu o meu Registro e ficou com medo. Eu acho que ele não viu o level do meu Registro. Bom. Já vimos que o João tem um Raikou. Ok. Vamos dar uma olhada agora. Se a gente ver o Eagle por algum lugar. E ver que Pokémon que ele tá pra fora da Pokébola. Que a gente pode saber daí a estratégia deles. Bom. Nada do Edu pra aqui. O João foi pra lá. Então o João tá nessa direção. Ok. Vamos observar bem. Ficar também aqui no Shift. Não dá muito certo. Porque tem teu meu Pokémon aqui também, né? Tá com o nick dele. Peraí. Eu achei que tinha alguém debaixo da terra. Deixa eu ver. Nada. Vou aproveitar. E vou recuperar meu Pokémon. Porque eu não tenho certeza se vai ter... Se meus Pokémon estão recuperados. Vamos recuperar ele aqui. Pra não ter problema. Vou jogar o Registro de novo. Ok. Vamos ver. Nada. 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 Vamos observando. Vamos pelo cantinho aqui. Dá uma olhada. Ver se não acha ninguém. Ok. E galera, eu não sei se o ataque que eu toquei ali do... Do... Ele tem alguém ali. Opa. Volta que... Volta que deu ruim. Volta que deu ruim. Volta que deu ruim. Volta, volta. Corre. Ele não dá pra enfrentar não. Vem Registro. Me segue. Pelo amor de Deus Registro. Me segue. Vambora. 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 Sai dali. Sai vazado. Sai vazado. Ele não ficou... Ah não, 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 não. Isso. Teleporta. Vem, 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 vem. Não vai, não vai com ele não. Não luta com ele não. Pelo amor de Deus. Ele não. Pegar o outro. Vai atrás de outro, Edu. Cadê o João? Cadê o Igor? Meu Deus. Eu tô ferrado. Se ele me alcançar, ferrou pro meu lado. Meu Deus. Eu não sei o que eu vou fazer. Tá complicado. Vamos tentar fugir dele. Ele ainda tá bem atrás de mim. Ele tá com o Tiranitar. Não. Vem, 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 vem. Registro, vem, Registro, vem, Registro. Corre. Peraí. O Igor spawnou um lendário. Tá, tá, o negócio tá bom. Vamos tentar subir por aqui. Vem, Registro. Vem, 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 seu lindo. Ele vai tentar acertar o Pokéball no meu Registro. Não vai ter como eu fugir. Não vai ter como eu fugir. Vem, me segue. Vem, Registro, seu lindo. Peraí que alguém tá ali. Tá o, tá o Igor ali. Mano, é eu desafiar o Igor ou desafiar o Edu? Eu não sei o que eu faço. Eu vou tentar desafiar o Igor. É mais fácil. É mais fácil eu tentar desafiar ele. Ah, mas não sei se vai dar tempo. Eu não sei. Corre, corre, corre. Pega ali. Chandelure, é você. É o Igor. É o Igor. Ah não, cadê? Cadê o Pokémon dele? Joga o teu Pokémon. Ele tá batalhando. Ferrou. Eu não vou conseguir fugir. Ah, que droga. Ele acertou. Igor, seu maldito. Por que você não colocou seu Pokémon fora da Pokébola? É agora, né, Portuguinha? Vamos perder aqui um Pokémonzinho, vamos? Mano, você é o cara que eu não queria encontrar. Eu tava correndo. Eu tentei quase jogar Pokébola no Igor, mas não deu muito certo. Ferrou, mano. O que que aconteceu? Ele tava batalhando na hora? Ele tava batalhando o Pokémon dele. Eu quase consegui fugir. Agora o Mewtwo 97? Tá, Portuguinha. Vai ter que brigar aqui, então. Vou dar uma aurora em você. Aurora. Aurora. Stripper. Stripper. Sei lá, como fala, se eu não gosto mais. Toma. Ai. Ai, ai. Doeu, doeu muito. Tiranitar. Ah, Tiranitar. É você, garoto. Então, vai embora, Tiranitar, por favor. Mano, nenhum Pokémon meu dá dano nesse desgramado? Mais um pouquinho, por favor, Portuguinha. Ai, caramba. Hyper Beam. Psyche. Ah, mano, não dá, velho. É muito forte. Eu acho que a minha insígnia já está garantida aí pra você, né? Vai. Raiquaza. É com você. Raiquaza. Psyche. Não, Raiquaza. Ah, mano, olha que filha da mãe. Mata com hit, velho. É impossível. Opa, 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 opa. Tem um Dragonite aqui ainda. Vamos pegar e dar um joguinho a mais pra mim, pra eu fazer um perfect, assim, sabe? Vamos lá, então. Mewtwo, por favor, recupera um pouquinho o life aí. Ai, filha da mãe, o que é isso? Outrage. Vai, Dragonite. Ai. Ah, o que é isso? Recuperou. Recuperou. Mais um Outrage. Ah, mãe. Vai. Eu vou gastar com Pokémon, por favor. Não vai, não vai, não vai. Eu vou. Eu vou. Blizzard nele. Congela, congela. Congela esse Mewtwo. É minha hora agora, Portuga. Toma. Ferrou, mano. Eu tô tentando dar outros ataques aqui. Nenhum funciona. Minha vez agora. Mas por que você me encontrou, velho? Recuper. Recuper eu só procurei pessoas. Ai, recuverei. Thunder Rave, paralisa. Psyche. Psyche. Me dei, Portuga. Tem que dar mesmo? Me dei a insignia. Pera, você quer a de gotinha ou a de sininho? Qual que você quer? Qual você quiser. Já me dá e corre. Eu vou dar a de gotinha porque eu vou chorar. Que eu perdi. Então me dá de gotinha. Deixa eu regenerar aqui e já corre. Não, 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 não. O final tá duas vezes, não vale. Já corre, então. Tô dando fora daqui, tá ligado? Meu irmão falou. É, como eu falei pra vocês, ele tava muito forte. Deixa eu dar o fora daqui porque ele vai querer vir atrás de mim de novo e esse negócio não vai dar muito certo, não. Então, mano, vamos dar o fora daqui. E eu vi que eu tomei um cacete bonito. Bonito, mano. O único que deu ali um pouco de trabalho foi o Dragonite. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai ter que ou ficar aqui meio que escondido, né? Ou tentar achar as outras pessoas e batalhar. Eu vi que o Eagle tem um Ho-Ho. Ho-Ho. Eu não tenho nenhum Pokémon que bate nele. Eu acho que o Raikwaza consegue bater nele. Ou, deixa eu ver. É, eu não sei. Eu devia ter um Pokémon de água. Mas eu não tenho nenhum Pokémon de água. E o fogo é forte contra o quê? Planta e... Eu não sei qual que é a outra força do Pokémon de fogo. Mas a gente quase que deu ruim. Bom, a gente só tem mais uma Insignia. Temos que tomar muito cuidado com isso agora aqui. E eu não sei o que vai acontecer, né, moleque? Porque a situação complicou pra gente. A gente tem que tentar chegar nessa final aí. Mas vai ser complicado. Com meus Pokémon aqui, o Edu, eu já vi que o Edu vai ganhar. Nesse aí, tem que evitar. Bom, vamos continuar com a mesma estratégia que é andar pelas pontas. Eu vi que eu fui pelo meio. Não deu muito certo. E ele correu igual um louco atrás de mim. Tá. Então, o que a gente viu? O João tá com o Raikou. O Eagle está com o Ho-Ho. E o Edu está com o Tiranitar pra fora da Pokémon. Mas ele tá escondendo o ouro. Porque ele tem um Mewtwo. E ele tem outro. Porque eu tinha batalhado com ele. Eu lembro que ele tinha outro Mewtwo em level 100. Então, mano, o negócio tá ferrado aqui pro nosso lado. Vamos lá, gente. Vamos lá que eu acredito ainda. Eu acredito aí que a gente pode chegar nas finais ainda. Vamos tentar pelo menos ficar entre os últimos aí. Vamos lá, Registro. Confio em você. Você é um Pokémon aí que ninguém tá esperando. E você vai surpreender nesse negócio. Bom, agora a gente tem que achar outro. Bom, a gente achou o João que foi pra esse lado. Mas eu não sei se ele ainda tá pra esse lado. O Eagle estava daquele lado e sumiu. Eu não sei pra onde que ele tava. Agora vai ser difícil. Vamos ter que procurar alguém aí pra gente batalhar. Eu vou ficar correndo aqui porque eu não tenho estratégia melhor. Eu não sei se arrisco porque eu só tô com uma insígnia. Vai ficar complicado se a gente perder essa outra insígnia que a gente tem. Tá. O João não está por aqui. Será que tem ali? Aquele Golbat? Não. Vamos ficar aqui. Dar uma observada por cima. Hum... Não tá aqui. Não tá. Pera aí. Nada. Vamos dar uma olhada por aqui, né? Pô. Ele vai que ele vem pelas costas ali. E eu não vejo. Bom. Nada de nenhum inimigo à vista. Pera aí. Nossa, Jesus amado. Eu já me assustei. Tá. Vamos ver. Vamos ver. O que dá pra me fazer? Pera aí. Eu tive uma estratégia. Vem cá. Vem cá. É perigosa. É muito perigosa. Mas... Será que vai dar certo? Pera aí. Nossa, os caras estão spawnando lendário e eu não tive nenhuma sorte no Lucky Block. Eu acho que eles deixaram com sorte. Só pode. Eu não tinha nenhum minero pra fazer isso. Pra deixar ela com um pouquinho mais de sorte. Bom, deixa eu ver. Será que tem alguém aqui no meio? Hum... Vem, Red Steel. Vem, Red Steel. Pera aí. Não dá pra... Não dá pra subir... Pra cá. Ferrou. Pera aí. Como que eu subo ali? Não dá. Eu tô tentando subir pra subir lá em cima pra dar uma olhada no mapa. Mas tá meio difícil. Vamos sair daqui, Red Steel. Senão a gente fica um alvo fácil. Vai, Red Steel. Volta pra dentro de Poké Bola. Ok. Deu. Só pra mim sair dele. Senão eu não ia sair, não. Calma. Ninguém, ninguém, ninguém. Peraí. Não estou percebendo ninguém. Vamos dar uma olhada aqui no deserto, né? Eu acho que o Edu saiu do deserto. Estou andando em circo. Até agora não encontrei ninguém. Só encontrei Edu. Filha da mãe. Não podia ter encontrado ele. Ai! Tem um guardião ali, velho. Ferrou com tudo. Eu só tô com... Ah. Infelizmente eu não vou ter que quebrar nenhum tipo de bloco. Porque deu canseira pra mim. Fadiga 3. Olha que beleza. Bom. Vamos dar uma olhada nessa... Nessa vila aqui. Calma. Peraí. Tem ninguém por aqui. Bom. Isso é... Isso é bom e isso é ruim. Eu preciso desafiar alguém. Ou ficar aqui, né, mano? Porque... Tá complicado. Peraí. Será que alguém tá nessa caverninha aqui? Será que alguém ficou escondido? Não. Eu não acho que ninguém ficou escondido. É. Eu tô quase me escondendo aqui. Mas eu acho que... É. Não pode se esconder, né? É contra as regras. A gente tem faca em cima. Mano. Eu tô aqui observando faz um tempo e eu não vejo ninguém, velho. Ninguém, 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 ninguém. O pessoal também tá... Tá bem com medo aí de perder. Peraí. 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 Deixa eu dar uma olhada mais... Desse lado. Eu acho que eu tinha visto o nick de alguém, velho. Eu tomou um pouco de cuidado. Se eu encontrar o nick do Edu aqui, já é sacanagem. Hum... Deixa eu ver. Nada. Será que eles tão lutando, velho? Só pode, porque eu não acho ninguém. Vamos dar uma olhada aqui pro meio. Pra ver se a gente acha alguém. É meio arriscado. A gente pode dar uma olhada e sumir. Fica aqui meio escondidinho, né? Nada. Mano, o outro lado não tinha ninguém. Será que é aqui que eles tão? Nada ainda, velho. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém aparece nesse negócio. Ninguém. É meio arriscado aqui. Eu posso tentar subir lá na montanha também. Peraí, 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 peraí. Ixi, o João e o Edu tá batalhando. E o João tá batalhando com o Lugia dele. Peraí. Eu vou dar uma olhada ali. O que que tá acontecendo naquela briga. Ou será que eu posso dar uma olhada? Eu posso dar uma olhada e sair fora. Pra ver como que tá a batalha. Mano, é loucura? Eu sou doido. Eu sou doido. Eu vou dar um observado nessa luta. E parece que alguém tá apanhando. Deixa eu ver. Expectar. Vamos expectar. Cadê? 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 Peraí. O Lugia tá dando de igual pra igual que esse... Que esse... Que esse Kyogre. Eita! O Lugia vai matar. O Lugia vai matar. Será que ele matou o Mewtwo? Por que o Lugia não tá usando o Mewtwo? Nossa, ele matou. O Lugia matou o Kyogre do Lugia. Agora ele jogou um Roll Roll. Peraí. O Lugia tem ataque de água. Nossa! Caraca! Mano, que Lugia é esse? Nossa. O Lugia usou o Recover. Ele também usou... Ele usou... O Lugia usou o Recover. O Lugia usou o Max Potion. Nossa! Mais um hate e o Lugia mata. Será que o João tá tão forte assim? Eu não tô acreditando, mano. Deixa eu ver. Vamos ver. Dragon Rush. Bom, ele tirou um pouco de dano do Lugia. Vamos ver. Cadê? 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 Fire... Nossa! Mais um Fire Blast. Ele matou... Matou o Lugia. Eu vou ficar esperto aqui. Porque eu vou ter que dar no pé. Tá ligado? Vamos ver o que ele vai usar agora. Ele usou um Kyogre. Água contra fogo. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar água. Não tem nem como. Se ele dá um Hydro Pump nesse... Nesse Ho-Ho, já era. E deu Blizzard. Tá congelado. Olha esse Beam. Achei que fosse um Blizzard. É, tá aparecendo aqui os ataques que ele tá usando. Ixi, eu acho que já era, hein, Duardinho. Eu acho que já era esse teu Ho-Ho, hein. Não tem nem o que você fazer. Meu amigo... Eu estou aqui na loucura assistindo essa batalha. Ih, ele jogou o Tiranitar. Mano, eu vou tentar achar o Eagle. Se o Eagle não batalhou, eu posso tentar eliminar ele. Ele não vai ser o único que vai sair aqui com duas em si. Eu vou perder a minha próxima. Tá, vamos procurar. Se ele não tá desse lado aqui... Se ele não tá daquele lado que eu tava, ele só pode estar desse lado. Eu não sei. Ele se escondeu muito bem. Porque eu tô andando aqui igual louco e não achei... O Eagle. De jeito nenhum. Onde será que ele tá? Se você ver alguma coisa, você me avisa. Vamos passar aqui pro Brandt nesses templos aqui. Pode ser que ele esteja em algum, mano. Porque a visão aqui é meio difícil. Cadê ele? Não tá ali? Calma. Onde será que ele foi parar? Não sei, mano. Eu acho que eu vou acabar me classificando com uma derrota. Complicada a situação. Pera, onde que ele tá? Eu não faço ideia. Pera aí, vamos tentar. Ele caiu. Eu acho que ele caiu do jogo. Ele caiu do jogo. Filha da mãe. Não vai ter como batalhar com ele. Se for assim. Vamos ver se o Registro vai me seguir aqui pra cima. Pelo menos daqui dá pra olhar a batalha dos dois. Eu acho que acabou. Vem Registro, sobe aqui. Sobe. Bom, pelo menos aqui eu consegui... Vem, filha da mãe. Sobe. Pelo menos aqui eu consigo ter a visão de tudo. E eu acho que a batalha dos dois acabou. Porque eu não tô vendo nenhum movimento daquele lado. Pera aí. O Edu tá indo pra lá. Mano, o João tá muito forte também, véi. Tá meio perigoso. Vou ficar no shift aqui. Só observando. Eu não sei aonde tá. O Edu foi pra lá. Bom. Eu não sei que estratégia que eu vou utilizar. Porque eu vi que o João tá muito forte. Ele conseguiu, acho que, matar os Mewtwo do Edu. Porque o Edu não tava usando Mewtwo. E o João tá correndo ali, ó. Naquelas casas. O Edu foi pra lá. E o meu Registro tá ali embaixo. Bom. O João tá ali. O Edu foi pra lá. E o Eagle está fora do servidor. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter caído a internet dele pra ele não tá aqui. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Porque eu não quero desafiar ninguém. O Edu tá lá. E o João tá aqui. E meu Registro tá ali. Ferrou a situação. Qualquer coisa eu caio por esse lado aqui. E não dá nada não. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair. Porque se eu cair eu também morro. Aí ferrou a situação. Bom. Vamos descer daqui. Que eu não acho nada seguro ficar nesse lugar. Porque os perigos são imensos nesse negócio aqui. E vamos... Vamos correr. Vem Registro. Cadê você? Isso teleporta pra mim que tá complicado a situação. Pera aí. Se o Edu tá indo pra esse lado. Vamos pra esse aqui. Não quero encontrar com ele de novo não. Não quero ficar na corrida suicida. De jeito nenhum. Então vamos pra esse lado aqui. Meu João tá pra esse lado. Pra onde que eu vou agora? Eu acho que ele deve ter saído ali. Vamos nessa direção aqui. Bom. Cheguei aqui na vila e mano. E o que eu acho? Eu acho que eu sobrevivi ao primeiro dia. Eu perdi uma insígnia. Então eu tô classificado pra grande final. Ainda tenho uma vida ainda. E mano. Vai ser complicado. Porque o pessoal tá muito forte. Eu vi o Edu batalhando com o João ali. O João tá com os pokémons level 100. Mano. Vai ser complicado. Mano. Então é isso. Se você curtiu. Deixa o like. Conto muito com a torcida de vocês aí. Se vocês puderem. Comenta aí nos comentários aí. O que que eu posso utilizar de estratégia. Se vocês viram os pokémons do pessoal aí. Que tão forte. Que qual os pokémons que eu tenho aqui. Que eu posso utilizar contra eles. Porque. O próximo episódio vai ser uma batalha muito longa. Pra gente conseguir ganhar esse negócio aqui. Então. É isso galera. Vamos lá.